Esse encontro de hoje é, com certeza, um dos mais importantes, no qual a gente vai falar dessa virtude fundamental da prudência. Também vamos falar o que significa prudência aqui nesse contexto. E é isso. A gente, para entender melhor o que eu estou chamando de prudência, vale a pena, de novo, lembrar desse modelo que aparece na República de Platão que eu estou usando como base, claro que desenvolvendo aqui do meu jeito para esse contexto específico, mas tomando esse modelo como base porque ele é útil para a gente pensar a questão das virtudes e das virtudes na política. Então, Platão fez um modelo de três partes da alma, está falando só um mapa das potências da alma ligadas à ação ética. E ele falava na parte concupiscível, dos desejos, da irascível, essa força pela qual a gente busca um bem árduo e a nossa razão. E ele falava que a virtude dessa parte desiderativa, concupiscível, era a temperança, a moderação. Quando a gente modera a busca pelos desejos, a virtude da parte racível era a coragem. E a gente viu essas duas virtudes já nos encontros passados. A virtude da parte racional é justamente a prudência. E a justiça, que vai ser o encontro do mês que vem, era a harmonia entre essas partes. Isso no indivíduo. Mas Platão achava que era possível pensar isso também numa dimensão política. É isso que a gente tem feito aqui. Então, isso significa que o que nós estamos chamando de prudência aqui talvez fosse melhor traduzido por sabedoria prática. A gente fala prudência porque vem da palavra latina prudentia, que significa sabedoria prática, que, por sua vez, é uma versão latina dessa palavra grega frônesis. E o fato da palavra prudência no nosso português contemporâneo significar uma certa cautela, e não essa sabedoria prática, que muitas vezes não tem nada de cautela, implica uma ação decidida, indica como esse ideal da sabedoria prática é um ponto cego da nossa cultura. A gente não vê tantos exemplos, hoje em dia, na nossa vida pessoal e na nossa vida política, no mundo todo, infelizmente, de sabedoria prática. A gente não tem a sabedoria prática como ideal a ser buscado na vida. Tem tanta gente buscando riquezas, fama, poder, mas a gente não vê tantas pessoas que estão conscientemente num caminho buscando essa sabedoria prática. E o que tem a ver com isso tudo, que é o que eu vou falar no final, a gente também nem sabe como a gente poderia adquirir essa sabedoria prática. Então, às vezes, a gente acha que isso existe, isso vem para algumas pessoas por talento, por acaso. A gente não conhece um caminho para chegar aí. No entanto, para muitos pensadores das várias culturas, eu que sou professor de grego, eu vou falar principalmente a partir da tradição grega, que é a que eu conheço melhor. Para Aristóteles, por exemplo, um ingrediente essencial de uma vida feliz, para ele, um dos tipos de vida feliz era justamente essa vida política virtuosa. política não necessariamente ocupando um cargo, participando de um partido, mas uma vida que é voltada não apenas para a busca do bem individual ou do círculo pessoal, família, amigos, mas essa vida na qual as pessoas buscam também fazer alguma coisa para a comunidade, cada pessoa de um jeito. E essa vida é uma vida boa, uma vida humana boa, uma vida que a gente se colocou a serviço dos outros. E para Aristóteles, é fundamental nessa vida política virtuosa essa virtude da frônesis, da prudência, ou seja, da sabedoria prática. Então, é interessante. O que, para muitas pessoas, nessas várias culturas, nessas várias épocas, inclusive filósofos do tamanho de Aristóteles, era essencial para a vida feliz, hoje em dia, é um conceito para o qual a gente nem tem uma palavra. Se eu quero falar sabedoria prática, eu tenho que usar duas palavras. Eu tenho que fazer uma expressão, porque eu não tenho uma palavra única que designa isso, como os gregos e os latinos tinham. Isso, ao meu ver, explica muitas coisas da nossa experiência de hoje. A gente vive numa sociedade na qual há tanto avanço tecnológico que, teoricamente, as necessidades humanas ao menos mais básicas deveriam poder ser satisfeitas para todos. Mas a gente vive num mundo que isso nunca teve tanta abundância material, nunca teve tantos recursos, mas no qual a gente vê a desigualdade aumentar, os salários se estagnarem, as pessoas se sentirem cada vez mais perdidas e desorientadas. É claro que isso tem várias explicações, é uma questão complexa, mas eu acho que um dos motivos para essa situação é o eclipse da frônesis. É o fato de a gente não pensar mais nesse ideal de uma sabedoria prática para a nossa vida individual, mas para a vida política também. E por que isso aconteceu, especialmente na vida política? Também, uma explicação completa levaria em conta vários fatores. Mas eu acho o seguinte, desde o século XIX, com esse progresso todo da técnica que a gente tem presenciado nesse mundo contemporâneo, na idade moderna contemporânea, muitas pessoas, inclusive muitos líderes, muitos políticos, começaram a pensar que seria possível construir uma teoria ou usar os recursos técnicos que foram aparecendo para que as decisões políticas pudessem ser feitas com maior precisão e com maior acerto. ou seja, a técnica apareceu para muita gente como uma solução que tornaria possível que esses problemas todos que assolam a humanidade desde sempre fossem melhor resolvidos. E é isso que gerou essa tendência política onipresente, ela não está em um partido, ela é meio o ambiente no qual a gente vive, que é a tecnocracia, que é achar que todos os problemas poderão ser resolvidos pela técnica, por métodos quantitativos, e essa é uma tendência que ainda impera. E, de fato, a técnica ajudou muito nas decisões políticas. Quando a gente tem dados, quando a gente consegue fazer medições de várias coisas, a gente consegue entender melhor as situações nas quais nós nos encontramos e podemos tomar, portanto, melhores decisões. E também tem toda essa tecnologia nova que permite com que a gente faça muitas coisas que antes não eram possíveis. Então, a técnica ela não é um mal, pelo contrário, ela é de grande auxílio, ela tem ajudado em tantas coisas. O problema é o seguinte, muitas pessoas ficaram tão entusiasmadas com o sucesso da técnica que isso levou a uma espécie de embriaguez política que tentou substituir o elemento humano nas decisões relativas à vida pública por um algoritmo, por uma análise quantitativa, por uma teoria compreensiva da sociedade que pudesse apontar de modo certeiro o que fazer. Em outras palavras, esse progresso da técnica fez com que as pessoas pensassem que essa sabedoria prática não fosse mais necessária, porque ela teria, ela poderia ser substituída por algo mais preciso. Mas, como vários autores contemporâneos têm mostrado, essa tendência, como eu falei, está desde o século XVIII, XIX aí, ela não é nova, apesar de que quando mais recursos tecnológicos se tornam disponíveis, mais tentadora essa perspectiva fica. Mas ela levou, muitas vezes, a resultados desastrosos. Então, tem um livro e, novamente, esses livros que eu cito, depois eu vou colocar no chat e aí todo mundo vai poder ter referência. Mas tem esse livro do James Scott, chama Seeing Like a State, que ele trata justamente disso, de como essa tentativa de uma teoria compreensiva, de uma planificação, uma centralização, de um abandono da sabedoria prática, trouxe consequências atrosas em vários âmbitos. Então, ele dá vários exemplos. E aí, um dos exemplos que ele dá é como que, nos anos 70, o governo da Tanzânia tentou modernizar o país, que havia há pouco tempo deixado de ser uma colônia. Então, foi uma modernização. eu não sei muito bem como que era a política da época, mas poderia até ter sido com boa intenção mesmo. E aí, o que eles fizeram? Fizeram um plano lá, genial, de tirar a população que tinha uma vida meio nômade dessa situação de vida deles e levar essas pessoas para vilas que foram construídas pelo governo, que tinha lá todos os recursos e que, na teoria, parecia uma ideia maravilhosa, tinha mais recursos materiais nessas vilas mesmo e maior controle estatal. No entanto, justamente por faltar sabedoria prática, por ter muita teoria e muita técnica e por faltar sabedoria prática, nesse processo foi feita uma grande violência ao modo de vida tradicional dessas populações, que levou, não adianta pegar pessoas que aprenderam a viver de um certo modo, que têm certas relações, que cultivam uma certa sabedoria, tirar elas do lugar onde elas vivem e da organização na qual elas estão e colocar num outro lugar que elas nunca viram. Isso levou ao colapso econômico, ao caos social, que as pessoas abandonassem essas vilas e voltassem para a vida com a qual elas estavam acostumadas. e a gente, de fato, viu no século XX e XXI, nos mais diversos países, nos mais diversos regimes políticos, à direita e à esquerda, as consequências de se abandonar a sabedoria prática, a sabedoria do concreto em nome de uma teoria compreensiva e da técnica. A gente viu exemplos disso na Alemanha nazista, na União Soviética, nas interferências militares dos Estados Unidos, por exemplo, no Iraque, aquela ideologia deles levar o liberalismo para todos os povos que acabou trazendo o caos e levando ao Estado Islâmico, etc. Ou seja, as realidades são muito mais complexas que as teorias. Sobre essa coisa da métrica, tem esse livro que eu não sei se eu já citei aqui, que chama The Tyranny of Metrics, de um cara chamado Jerry Miller. E aí, ele dá nesse livro vários exemplos de como que a aplicação de métricas para melhorar resultados em várias áreas fizeram a situação piorar em vez de melhorar. Então, ele dá o exemplo de cirurgiões nos Estados Unidos que começaram a olhar a métrica de cirurgiões, de quantas pessoas morriam na mesa de operação. E aí, é claro que os médicos queriam uma nota boa, queriam que quase ninguém aparecesse morrendo na mesa de operação. E, para isso acontecer, vários médicos começaram a recusar os casos mais complicados de operação, porque aí tinha menos chance mesmo de alguém morrer e aí a métrica deles era boa. Então, algo que poderia até ser, assim, na teoria, poderia ser uma coisa boa, na verdade, levou a resultados desastrosos. Ou, uma coisa que é recorrente também, tem muitos estudos que mostram isso, como que na educação, é claro que ter métricas, avaliar o desempenho dos alunos, avaliar as escolas, é muito importante para um planejamento estratégico, para tentar entender o que pode melhorar. Só que, na hora que essas métricas viram um único critério, e critério de avaliação e tal, as escolas começam a treinar os alunos para passar nas provas que trarão essas métricas boas. E aí, aquele objetivo inicial da educação, que poderiam ser vários, educar para uma profissão, educar para uma existência humana, educar para vários, vira educar para passar na prova. E isso diminui a qualidade de educação. E isso em vários outros âmbitos. Ou seja, apenas a métrica, a métrica que é uma coisa boa, mas quando ela é dissociada dessa sabedoria prática, ela mais atrapalha do que ajuda. Para terminar, esses exemplos de como que uma tecnocracia traz mais problemas do que resolve, eu queria terminar com uma história meio absurda, que é relatada pelo Michael Sandel, aquele professor de Harvard, ele fala dessa história naquele livro dele O Que o Dinheiro Não Pode Comprar, sobre os limites morais dos mercados e nas Reef Lectures dele também, nessas palestras. E ele fala que na República Tcheca uma certa vez estava tendo uma discussão sobre o aumento de imposto sobre cigarros. E aí, a Philip Morris, que tinha esse grupo de fábricas de cigarro, tentou trazer um argumento técnico para argumentar por que valia a pena deixar as pessoas continuar fumando e não devia aumentar o imposto. E o argumento era o seguinte, eles calcularam, eles deram lá um valor monetário para uma vida humana, sei lá, uma vida humana vale produtividade, sei lá o quê, até colocaram um valor alto, sei lá, não sei qual era o valor não, mas imagina, 100 mil, 200 mil, dólares. E aí, eles viram que como o cigarro matava muita gente, no final das contas, o governo economizava com a aposentadoria, se deixassem as pessoas fumarem e morrerem, porque eles conseguiram os genes que trabalhavam lá para eles, os técnicos, sem sabedoria prática nenhuma, conseguiram dar um valor para a vida humana e aí fizeram os cálculos e mostraram lá, tecnicamente, no melhor exemplo da tecnocracia, como que valia a pena não aumentar o imposto dos cigarros, depois disso trazer economia para o governo com a aposentadoria. É isso, isso aí é um exemplo até meio caricatural, mas real, de como a tecnocracia elevada aos seus limites leva a situações, gera situações absurdas. Então, o que está faltando tantas vezes nesse mundo em que a técnica se desenvolve tanto? Está faltando esse outro tipo de conhecimento, não quantitativo, que não é o oposto, mas é complementar ao conhecimento científico, matemático, tecnocrático, que em si não é um mal, o problema é quando ele se torna o único fundamento da decisão política, que é a capacidade de capital qualitativo, o concreto, a nuance das coisas. E isso justamente é a frônesis, essa palavra grega, como eu falei, sabedoria prática. O Isaiah Berling, esse filósofo político, falava que a frônesis é a sabedoria que se volta para a realidade concreta, para o que é irredutível a esquemas e teorias, ela compreende as regras, mas percebe as exceções, conhece os princípios e a partir deles como músico de jazz é capaz de improvisar, capta o bem a ser perseguido e o busca, segundo o kairos, essa palavra grega significa o tempo oportuno de cada ação. Para isso, Tóteses, essa virtude, a frônesis, era o coroamento, o resultado das outras virtudes humanas todas e também a virtude política por excelência. E o que é a frônesis? O que é essa sabedoria prática? Em primeiro lugar, ela é uma sabedoria do concreto, ou seja, não dá para reduzir essa sabedoria e perguntar para alguém que tem ela, escreve um livro aí ou faz um esqueminha, cinco coisas para se tornar uma pessoa com frônesis, isso não dá para fazer. Porque é uma sabedoria que lida com o concreto, com as quase infinitas nuances das situações reais. A realidade é sempre mais complexa do que toda teoria. E a frônesis é essa capacidade humana de não ficar só no abstrato, no teórico, mas de entender o que está acontecendo no concreto, com toda a ambiguidade, todas as nuances, todas as perspectivas envolvidas ali. Depois, como o Berling mesmo indicou, leva em conta a temporalidade das coisas. Nós somos seres que vivemos no tempo e tudo sempre muda e tem sempre o tempo oportuno, o tempo melhor ou pior para cada coisa. como numa plantação. Existe cada época, tem uma ação, um modo de agir. Depois, ela capta a ambiguidade e a tensão das coisas. Nesse mundo que, por causa do marketing político, a gente está acostumado a ver tudo como uma questão muito simples de certo e errado, isso que eu falei para vocês, que eu chamo de modelo Marvel, de ver as situações. todo lado tem o Capitão América, que é bom, bonito, sei lá o quê, e o Thanos, que é o mal. É tudo muito simples, porque esse é o nosso molde narrativo que a gente usa para todas as coisas. E a sabedoria, a sabedoria prática sabe que as realidades são complexas. Muitas vezes não tem uma resposta certa, que muitas vezes o que tem é uma melhor resposta naquele momento, mas que tomar um caminho é deixar de tomar outros caminhos que também poderiam ser importantes e até necessários. A política, como a tradução, é a arte de escolher o menor dos males. E também capta as várias perspectivas de uma situação. O ser humano é um ser encarnado, ele está numa situação concreta, ele parte de um contexto particular. Essa razão universal que paira no ar, esse ideal iluminista, ele pode funcionar para a matemática, para a metafísica, mas para situações existenciais e políticas nas quais a gente encontra, a gente tem que também levar em conta essa razão encarnada, essa perspectiva da qual cada um parte e a pessoa que tem sabedoria prática sabe analisar a situação nas várias perspectivas para depois, vendo essas várias perspectivas, tomar uma decisão mais acertada, que nunca vai ser perfeita, justamente porque as situações são sempre complexas e ambíguas. Então, por um lado, essa frônesis, essa sabedoria prática, ela é, isso que os gregos chamavam de métis, de astúcia, é saber o que fazer em cada momento, a melhor escolha possível em cada momento. Mas também, não é só métis, não é só astúcia, porque só astúcia, alguém mal intencionado pode ser muito astúcido. É também a capacidade de entender o que é o bem real e não o bem aparente nas várias situações. E isso depende da gente entender de modo amplo e profundo a própria condição humana. Ou seja, entender que tem coisas que são boas e são ruins. É claro que tem tantas coisas que são relativas ao contexto, regras de vestuário, expressões culturais, é claro que varia muito a experiência humana. Mas, por exemplo, fazer mal ao inocente, isso sempre vai ser errado, matar um inocente gratuitamente. Isso aí não tem um contexto. Então, existem princípios que o ser humano não pode, dos quais o ser humano não pode fugir sob a pena de cometer as maiores atrocidades, como a gente viu, principalmente no século XX, mas em todas as épocas. Isso aconteceu. Então, é isso que é a frônesis. E ela é essencial, então, para uma vida humana boa. Se a gente está nessa vida que, sem ter a mínima ideia do que a gente está fazendo, do que a gente precisa fazer, quais são os melhores caminhos, se a gente não tem o mínimo critério para ter decisões minimamente acertadas, é claro que a gente nunca vai acertar sempre, mas a pessoa que vai adquirir uma sabedoria vai melhorando nisso. Se a gente não tem isso, é isso, a gente se sente perdido nesse mundo. A gente perde a chance de, na medida do possível, às vezes é sempre tão difícil os contextos, mas tentar melhorar um pouco a nossa vida em vez de piorar. Alguma margem para melhorar ou piorar a nossa vida a gente tem, por mais que muita coisa não dependa da gente. E se isso é verdade na vida pessoal nossa, isso é ainda mais verdadeiro na política. E, principalmente, isso sempre foi verdadeiro na política, mas, principalmente, nos dias de hoje que a gente tem tantos recursos tecnológicos com muito poder. A necessidade da gente escolher bem, fazer boas escolhas, se torna ainda mais urgente. Os antigos não tinham poder de destruir o mundo a partir de uma decisão ruim, mas essa decisão, essa possibilidade existe hoje. E voltou a estar aí no horizonte com essas guerras que têm aparecido. Então, novamente, o Isaiah Berlin, ele tem esse ensaio muito interessante que eu vou colocar no chat também, chama Political Judgment, Juízo Político. E ele, justamente, ele criticava filósofos e reformadores do século 18 e 19, como Saint-Simon, Fourier, Comte, Hegel, Marx, Spengler, que tentavam buscar uma ciência do humano e das sociedades capazes de estar de modo infalível às ações dos estadistas, tal como as leis da física determinariam... Eles queriam, tal como as leis da física ajudavam a fazer máquinas muito precisas, eles queriam fazer a mesma coisa com o Estado. E o século XX mostrou que isso aí é catastrófico nas experiências do Stalin, do Hitler e de tantos outros que, em nome de uma tecnocracia, trouxeram um desastre para várias populações. E é isso, tem gente dos vários espectros políticos, direita, esquerda, comunismo, nazismo, o que eles têm em comum é essa confiança limitada na técnica, é isso que o Berlin fala, e na capacidade da técnica de se sobrepor indefinidamente às realidades da vida. Essa que é a questão, e daí a urgência de recuperar essa sabedoria prática. E aí continuando com o Berlin, o homem, o ser humano, é um ser multidimensional, não é um corpo a ser administrado. Então, assim, por isso que um estadista, um político é bem sucedido quando não pensa apenas em termos gerais, grandes teorias, é claro que as teorias podem ajudar também, eu não sou contra a teoria, eu gosto de, eu penso, tenho que pensar filosoficamente as coisas, eu sou muito a favor de grandes teorias, eu já tenho que reconhecer o limite delas e o complemento essencial da sabedoria prática. Quando ele não pensa em termos gerais, ele é capaz de captar a combinação única de características e se constituir uma situação, isso que o Berlin fala, em concreto. Esse político, bem sucedido, compreende o caráter de um movimento em particular, de um indivíduo em particular, de uma atmosfera ou estado de coisas, em sua combinação particular de fatores econômicos, políticos e pessoais. E é isso que é essa sabedoria prática na política, a frônesis política, uma percepção, como eu falei, do qualitativo e não do quantitativo, do específico e não do geral, uma intuição da realidade concreta que não se reduz a uma descrição dessa realidade. Então, isso é, como eu falei, essencial, ainda mais nos dias de hoje. questão é a seguinte, como cultivar, como alcançar essa sabedoria prática? E, principalmente, como cultivar a sabedoria prática na arena política? O Berlin, Isaia Berlin, ele duvidava que algo assim pudesse ser ensinado. só que a verdade é que as várias culturas na história da humanidade tiveram, criaram, conceberam percursos pelos quais essa sabedoria prática poderia ser alcançada. Porque todas essas culturas que não estavam tão seduzidas assim pela técnica e confiantes demais nas possibilidades dela, sabiam que era essencial, que pelo menos um certo número de pessoas tivesse essa sabedoria prática no maior grau possível para que a sociedade pudesse florescer. Então, a gente vê vários modelos de um percurso pedagógico através da educação que tem um processo pedagógico pelo qual a gente vai adquirindo cada vez mais sem nunca esgotar. Ninguém nunca vai ter todas as respostas, é claro. Mas a gente pode adquirir cada vez mais sabedoria. E a gente vê o Confúcio na China propôs isso, muita coisa de sábios indianos, nas culturas africanas, toda essa literatura sapiencial, essas tradições sapienciais entre os indígenas. A gente vê, por exemplo, naquele livro A Queda do Céu, do Davi Kopenhau, já citei ele, está tendo essa perspectiva sapiencial indígena. O Ailton Krenak que foi que é da Academia Mineira de Ler, que recentemente entrou para a Academia Brasileira, ele tem publicado uma série de pequenos livros que são, quando a gente, são essa tentativa de mostrar essa perspectiva de uma sabedoria indígena para as pessoas de hoje. O que essa sabedoria tem é contribuir para nós, hoje, no Brasil, aqui, com essa dimensão da importância das narrativas, dos sonhos, dessa consciência muito aguda de que os seres humanos não vivem só entre seres humanos, a gente habita um cosmos, um mundo que vai para além do humano, essa perspectiva comunitária deles que é muito mais forte do que o nosso individualismo liberal. Então, todas as culturas têm esse caminho. E nessa tradição que vem desde os gregos, que é importante para a gente hoje, como eu falei, é a tradição que eu conheço melhor por causa da minha atuação profissional. Eles, de fato, traçaram um caminho que é interessante e que foi tentado, tentaram seguir ele por muito tempo, com alguns resultados. É claro que, igual, os seres humanos sempre cometeram erros. Todas as culturas têm pontos cegos e cometem injustiças, mas também, ao mesmo tempo, toda época tem a sua grandeza, tem seus acertos e esse cultivo da sabedoria prática para aquelas pessoas que levaram a sério e trouxeram seus frutos. De qualquer modo, quando a gente vê essas várias perspectivas, a gente vê que tem princípios comuns. Porque tem uma estrutura humana comum, o ser humano é ser humano. A gente não se reduz a só o nosso corpo, a gente tem um corpo humano, a gente tem uma mente, uma inteligência, pode falar de espírito sem pensar em espírito no sentido metafísico, necessariamente, ou religioso, mas a gente tem potências que não se reduzem a aspectos corpóreos. E esse caminho para essa sabedoria prática é o que os gregos chamavam de paideia, essa educação que não era apenas uma educação profissional. Hoje em dia, a educação é muito técnica e profissional, o que é importante. A gente tem que ter uma educação técnica para um mundo na qual a técnica é fundamental. E ter uma educação profissional, não precisa nem falar sobre a importância disso. Mas, para além de pessoas que vivem num mundo marcado pela tecnologia, para além de profissionais, nós somos seres humanos. E essa nossa humanidade tem que ser cultivada. Se ela não é cultivada, essas outras partes, a nossa vida profissional, a nossa relação com a técnica, sofrem também. isso é importante, isso é esquecido hoje em dia. Então, esse ideal da paideia grega, por mais que a gente não vá fazer a mesma coisa que eles faziam, mas pode nos inspirar, junto com essas outras tradições todas, a repensar uma educação que nos humanize, uma educação para frônese, para prudência. E quais são esses princípios? Primeiro, a gente vai se tornando mais sábio à medida que a gente vai tendo experiências, experiências variadas de vida. Mas só a experiência, então o primeiro princípio é a experiência, que os gregos chamavam de emperia. Mas só a experiência não adianta, porque se só a experiência adiantasse, alguém que foi muito aventureiro ou uma pessoa seria mais sábio simplesmente por ser mais velho. E é claro que as pessoas mais velhas, por terem tido muita experiência, têm mais chance de serem sábios, mas isso não é uma coisa necessária. Tem pessoas mais velhas que não têm essa sabedoria. Então falta uma segunda coisa, que é a reflexão nessa sabedoria, nessa experiência. É passar por experiências, mas parar para refletir. O que deu certo? O que deu errado? O que eu posso aprender a partir da minha experiência concreta? Isso aqui é a base desse caminho para a sabedoria prática. Mas depois também não adianta só ter experiência, refletir se a gente é mal intencionado ou se a gente não sabe quais, assim, qual o bem deve ser perseguido ou quais bens devem ser perseguidos. Então, por isso, hoje a gente não quer, a virtude é importante. E aí que vem uma coisa que eu falei também que é importante nos outros encontros, que por esses pensadores antigos, essas virtudes todas elas acabam formando imunidade. Elas têm imunidade. uma vai ajudando na outra. E tudo bem, assim, num nível mais iniciante, a gente pode ter mais uma ou mais outra, mas num nível superior, essas virtudes elas vão uma criando um círculo virtuoso, uma ajudando na outra e todas são necessárias. Então, não dá para ter sabedoria prática sem ter, por exemplo, coragem. se a gente até sabe mais ou menos o que deve ser feito, mas a gente tem medo de agir, a gente acaba encontrando desculpas para não fazer aquilo que a gente sabia que era certo. Ou se a gente tem muito ódio, muita raiva dos outros, a gente usa a nossa inteligência não para saber o que é o melhor na situação, mas como uma máquina para racionalizar, para justificar por que a gente tem que ter o ódio pelo outro e por que a gente deve buscar uma vingança, por exemplo. Mesma coisa, se a gente não tem a moderação dos desejos, a gente vai ser um servo, um escravo dos desejos. Então, a gente tem que ter um autocontrole, senão a gente não tem a sabedoria prática. Por outro lado, coragem é saber agir de um modo audacioso no momento certo. E a gente sabe qual é o momento certo se a gente tem a frônesis, a prudência. Moderação é saber essa justa medida do gozo dos prazeres, nem de mais nem de menos. E quem vai saber qual é essa justa medida é a frônesis. Então, reparem, uma virtude vai ajudando na outra. E isso é importante aqui. Mas, em quarto lugar, por mais que a nossa experiência seja importante, variada, nós somos só um, um ser humano. E a nossa experiência é limitada. E as realidades humanas são complexas. as pessoas tiveram experiências mais variadas. A gente não sabe, muitas vezes, de onde os outros estão partindo. Então, a gente tem que se abrir para a experiência dos outros. E como? Ouvindo os outros, é claro. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco mais. Mas também assimilando narrativas que falem sobre a condição humana. Ou históricas ou ficcionais também. Os romancistas, os grandes escritores, contando uma história que não aconteceu, eles conseguem falar mais sobre a realidade humana tal como ela é do que muitas vezes as pessoas que contaram uma coisa que aconteceu, mas não conseguiram captar a profundidade do ocorrido. Então, como falei, o Ailton Krenak, naquele livro Ideias para Adiar um Filho do Mundo, ele fala da importância das narrativas, que nós vivemos a partir das narrativas. E, de fato, todas as culturas da humanidade têm esse conjunto de narrativas, muitas vezes a gente chama de mitos, que vão explicando em profundidade para essas pessoas o que é a existência humana, o que é o mundo, o que é a vida em sociedade. Então, tem todas essas narrativas, histórias, mitos dos gregos, de várias culturas. A própria Bíblia, muitas vezes as pessoas acham que é um manual de teologia, mas quando a gente vai ver a Bíblia, está mais contando histórias, histórias mais variadas, não é só a história de bombocismo, falar o que é o certo e o errado, está contando a experiência humana daquele povo, do povo judeu, no seu contato com Deus. E essas histórias que ensinam para as pessoas o que é viver naquela cultura. Essa tradição bíblica, ela é, então, portanto, um caminho para a sabedoria como para os gregos eram os mitos, por exemplo. E também o folclore, as canções populares que nos dão as palavras, inclusive, para a gente entender e lidar com a nossa própria vida interior. E isso é muito importante, porque quando a gente fala dessas narrativas, isso não significa estudar filosofia, história ou literatura. Em todas as culturas, essa tradição popular, ela serve para isso, ela cuida muito bem disso. e muitas pessoas às vezes analfabetas em várias dessas culturas têm muito mais sabedoria do que pessoas que fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado hoje em dia. Um exemplo que eu gosto muito é o da, que é um exemplo de Minas aqui, da Inha Xica, ela foi beatificada recentemente e ela era filha de escravos além dela ser muito religiosa e tal, ela tinha também uma grande sabedoria prática e muitas pessoas iam atrás dela para buscar conselhos. Ela tinha esse dom do conselho. E de onde é que ela conseguiu essa sabedoria toda? É claro que é isso, uma pessoa que buscou viver a virtude, a entrega ao próximo e isso, como eu falei, a virtude é essencial. Deve ter tido muitas experiências de vida, refletiu, tinha uma reflexão profunda, mas tem uma passagem da vida dela que me chamou atenção, que ela era analfabeta, mas ela falou o seguinte, todo mundo que ia encontrar com ela, ela pedia para contar para ela uma história da Bíblia. Então, apesar dela não ter tido condições de pegar a Bíblia, esse conjunto dessas narrativas do povo judeu, no Antigo Testamento e depois do cristianismo primitivo do Novo, não ter conseguido pegar e ler, ela ouviu tanto essas narrativas que elas ampliaram essa visão de mundo dela e trouxeram essa grande sabedoria que quiseram ela ser uma mulher muito procurada para aconselhar as pessoas. Então, assim, isso tem várias culturas. O problema nosso, hoje em dia, é que a gente vive mergulhado numa cultura de massa. Cultura de massa não é uma cultura popular nem uma cultura erudita. A cultura de massa é uma cultura na qual a gente recebe essas narrativas de novela, de filme e tal, que é divertido. Eu também gosto, estou querendo falar que não sei só a cultura popular ou a cultura erudita. Só que quando a gente só tem essas narrativas, elas não foram feitas para trazer uma maior sabedoria para a gente, elas foram feitas para divertir para o maior número de pessoas que estão cansadas, querem distrair, vai lá e tem uma coisa lá que é divertida, mas que é simplista. Quantas pessoas tiveram, por exemplo, eu sempre falo isso para os meus alunos e eles acham muito engraçado, mas que é meio verdade, tiveram a vida amorosa destruída porque é um modelo de relacionamento, aprenderam de novela da Globo e de comédia romântica de Hollywood, que tem aquela versão simplificada, meio mágica, do que é um relacionamento, que é uma coisa muito complexa entre dois seres humanos. E por aí vai. Então, hoje em dia, qual que é a alternativa num mundo mergulhado na cultura de massa? É claro que recuperar as tradições, Minas Gerais, por exemplo, é tão rica de tradições locais aqui, populares, e também a literatura. A literatura é um caminho para essa sabedoria prática. Os melhores escritores não escreveram apenas histórias divertidas, ainda que seja também, mas eles estavam tentando entender em profundidade a existência humana e expressar isso de um modo concreto e não teórico nos seus romances, nos seus textos. E é por isso que eu sou professor do curso de letras da UFMG e eu falo para professores de literatura, futuros professores de literatura, é uma parte dos meus alunos. E é por isso que eu falo sempre para eles, porque isso é uma coisa que eu gostaria que eles internalizassem, saíssem da letras num país que muitas vezes as humanidades, a literatura, os professores são desmerecidos, entender que o papel de um professor de literatura é o papel de um civilizador, é trazer as palavras e as narrativas que fazem com que as pessoas possam entender melhor a própria vida, a própria sociedade, a própria realidade. Isso não pode ser desconsiderado ou a gente pensar que isso é uma coisa menos importante do que outras. no mundo em que faltam boas narrativas e elas podem ser tradizas para a literatura e esse é um meio, um recurso que a gente tem a mão no mundo que é dominado por narrativas simplistas de cultura de massa, no mundo em que faltam boas narrativas é o mundo em que a gente fica desorientado, como de fato é. É um mundo no qual a política acaba virando polarização, porque as pessoas têm narrativas simplistas para pensar as questões que muitas vezes são muito difíceis. Daí a importância da educação, educação científica, é claro, educação profissional, educação técnica, mas também, tão importante quanto esses caminhos pedagógicos, é a educação humanística, a educação da nossa humanidade, através das grandes narrativas, das narrativas profundas. isso não é um luxo que pode ser cortado para economizar gastos, isso aí é essencial, sob a pena de grandes problemas que são os que a gente está vivendo, que a gente esqueceu disso. E os gregos tinham consciência disso, como eu falei, a tragédia grega é esse grande projeto pedagógico para a cidade toda, tragédia, comédia, todo mundo de Atenas ia lá para o teatro, nas festas em homenagem a Dioniso para ver essas peças que estavam falando justamente isso, sobre a ambiguidade das situações humanas, sobre o peso das coisas, sobre a profundidade, sobre os vários níveis do uso da linguagem. Eles eram educados, todo mundo junto, comunitariamente, na experiência da tragédia. E, para terminar, se isso é importante para todo mundo em todos os contextos, numa democracia é ainda mais. Porque uma democracia, que é o governo do povo, pede, portanto, se os nossos dirigentes têm que ter sabedoria prática, porque senão vão fazer um monte de bobagem, como a gente, de fato, vê tantas vezes, se a democracia é o governo do povo, se o povo não desenvolve essa sabedoria prática a partir de tradições, a partir de uma boa educação que leve em conta o humano, também não vai dar certo. Porque não é pelo fato da maioria ser a maioria que as decisões são as melhores decisões. E é até isso também. Numa democracia, mais importante do que o resultado final que a maioria decidiu, às vezes a maioria erra mesmo, como várias vezes a gente viu que isso acontece na história. O Hitler foi, o partido do Hitler foi eleito, não para a chance eleva, mas ele teve uma votação expressiva e aí convidaram ele para fazer esse governo, entre outros exemplos trágicos. mas, como eu estava falando, o processo, às vezes é mais importante que o resultado, porque qual é o processo democrático quando uma democracia está funcionando? É ouvir o outro. E como eu falei, o elemento central da sabedoria prática é aprender com as outras experiências que não são a minha também e refletir sobre elas. Isso vem da literatura, vem das narrativas, mas vem da gente parar para ouvir os outros, as histórias dos outros, entender a perspectiva dos outros. e é esse diálogo no qual a gente mais ouve do que fala e mais ouve para quê? Não é para ser submisso, é para aprender uma coisa que a gente não sabia porque a gente está ouvindo uma pessoa que não é a gente, que às vezes é muito diferente, está partindo de uma situação que a gente nem imaginava que existia e claro que a gente nunca vai compreender completamente, isso é óbvio, mas o ser humano ele tem o dom da empatia, alguma coisa a gente consegue compreender e isso expande muito o nosso mundo, nos torna mais sábios e nos faz tomar decisões mais acertadas na nossa vida individual e as decisões políticas. Uma democracia nasce de uma cultura do diálogo, não é à toa que a dialética, ou seja, essa arte filosófica do diálogo em busca da verdade, que foi exemplificada por excelência nos diálogos Platão, com Sócrates como personagem, nasceu dessa experiência democrática de Atenas. e hoje, nessa sociedade complexa, tão cheia de recursos, a gente precisa mais do que nunca, com tantas pessoas diferentes vivendo junto, dessa abertura ao diálogo. E essa abertura é um dos fundamentos da Frônes, da prudência, que é uma das virtudes que a gente, claramente, mais precisa hoje em dia no mundo e na nossa democracia no Brasil. E é isso, pessoal. E é isso, pessoal.